Fala pessoal, e aí gente, tudo bem com vocês? Gabriel Braga aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e aqui ó, que eu tenho nas minhas mãos gente, eu vou explicar pra vocês nesse vídeo como que eu vou utilizar esses pedais aqui no próximo Pedal World vamos trazer essa discussão aqui pro YouTube, é legal você pode comentar aqui também, a gente interage junto então é um vídeo assim, que eu nem vou pedir muita coisa pra vocês porque é um vídeo mais pra gente debater pra quem se interessa nesse assunto então, acho que quanto mais conteúdo a gente trouxer pro nosso universo aqui, mais agrega então assim gente, eu tenho vários amigos meus comprando Enigmatic vários amigos tendo Dream já e outras emulações e cada um tá usando de uma forma diferente, eu acho muito legal isso, né? essa diversidade de aplicações e utilizações dos pedais e eu quero aqui trazer à tona como que eu vou usar isso aqui, tá? como é que vai ser a minha utilização e explicar pra vocês o porquê gente, eu tenho desenhado isso já desde que eu comprei esse pedal e depois que eu toquei então ficou mais claro pra mim ainda qual que é a principal coisa que eu falo sobre o Enigmatic? esse pedal aqui eu vou utilizar não tem nem outra opção esse pedal aqui eu vou utilizar como saturação ele vai ter um nível de clipagem no meu set então não tem a possibilidade esqueçam, eu não vou usar L e R não, não tem a possibilidade de usar L e R com esses dois pedais aqui então eu vou usar inclusive os dois a princípio isso é uma coisa que pode mudar, depois eu vou explicar mas a princípio eu vou colocar os dois um distante do outro eu vou explicar pra vocês qual que vai ser o primeiro pensamento que eu tive depois eu vou explicar o segundo a gente pode debater junto aqui mas a princípio galera, o que eu vou fazer? eu vou entrar a guitarra entra no pedal board passa pelo compressor passa pelos oitavadores entra nos overdrives depois do overdrive eu já vou encaixar direto esse pedal aqui depois dos drives e aí o que acontece? aqui dentro eu vou usar o mode do preset salvo já com algum nível de saturação que eu até já sei qual que eu vou usar porque eu gostei muito e ele vai ser um pedal de saturação pra mim que eu vou boostar ele com outros pedais ali caso eu precise mas aqui vai morar o meu som saturado dentro desse pedal então ele vai estar depois dos drives e aí vai seguir a cadeia vai pra pedal de volume sei lá, modulações enfim vai pras ambiências e depois da ambiência termina onde? no dream porque eu quero manter a sonoridade do meu pedal board com o dream no final então olha que louco né cara tem dois emuladores de amplificador aí tu vai perguntar assim Gabriel, mas como é que tu vai fazer pra trocar isso aí gente eu vou usar um pedal eu vou ver qual que eu vou comprar mas eu quero comprar um pedal de AB que ao invés de eu pisar no dream e pisar no enigmatic eu piso no AB esse pedal ele troca os dois pra mim na hora entende? porque não tem como tu sobrepor emulações né porque fica feio então tipo eu vou fazer isso existe uma possibilidade de eu trazer o dream pra antes também ficar do lado do enigmatic cara existe mas ele é muito remota muito remota tipo assim é quase zero assim mas tem porque daí eu poderia usar a modulação que o canal do dream tem né só que eu gosto também de manter a sonoridade do pop olha que legal na música pop que eu toco hoje né ela tem muito da questão tipo dos reverbs delays eles entrarem na cara do amplificador e as suas caudas saturarem o pré do amplificador ali né isso é uma coisa muito comum hoje do meio que eu toco mas eu também sou um músico tradicional em alguns pontos né porque eu toco arpa cristã aí na arpa cristã eu tenho country music eu tenho blues eu tenho vários estilos musicais mais clássicos né que essa galera usava sempre a única coisa na frente do amplificador às vezes era um tipo um tubo screamer da vida e as ambiências quando usavam jogavam tudo pós amplificador então vai ser quase que um pedal board híbrido né a forma de aplicação eu tô pensando seriamente fazer essa montagem inclusive por causa dessa montagem eu tô precisando na verdade não é que eu tô precisando mas eu tô tentando ver se vai ficar legal trazer um tubo screamer clássico pra poder somar no enigmatic então aquele som de dumbbell com um tubo screamer na frente vamos ver se vai dar certo vou fazer esses testes mas podem ter certeza que eu não vou usar LR não vai ser tipo o dumbbell pra um lado o fender pro outro não não vou usar isso pra eu usar essa possibilidade só se eu sei lá cara pegasse e aí comprasse tipo o rub de novo e colocasse o rub junto com o o dream mas o o dumbbell cara pode ter certeza o enigmatic vai ficar depois dos drives porque eu vou usar essa saturação dele e aí o que você acha acha uma sacada inteligente tem alguma coisa a agregar sem sombra de dúvidas é algo que vale a pena discutir mas eu digo pra você cara que pedal legal cara que pedal legal os dois né os dois são muito legais e vocês vão estar ouvindo esses efeitos aí logo logo na íntegra certo galera tamo junto deixa uma sugestão de vídeo aqui embaixo pra nós que a gente vai trazer vocês tá bom um abraço Deus abençoe valeu